Oi meninas, bem-vindas ao canal Lucina Caxins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Hoje nós vamos ver quais são as peças que você deve ter no teu roupeiro para que ele se transforme em um roupeiro inteligente. Vamos lá! Meninas, separei aqui oito peças. Eu, em todos os looks mais favoráveis, mais fáceis, as peças mais usáveis, eu separei oito peças para você ter no teu guarda-roupa que, ó, dele cria look. Dele cria look super fácil com essas peças. Fui por ordem de desespero, assim. Primeira peça que você tem que ter no teu roupeiro, uma calça preta clássica. Aquela calça preta, com aquela carinha social, sabe aquela calça que você pode usar lá numa reunião, você pode usar para trabalhar, numa festa de aniversário, você pode usar num jantar. Normalmente a gente chama dela de calça social. Gente, qual é a segunda peça? Eu escolhi conforme o mundo gosta. No caso, essa segunda peça eu tô fora do mundo. Mas a maioria vai gostar. Uma boa calça jeans. Gente, o que eu faço na minha vida que eu não uso calça jeans? Faz aproximadamente 16 anos. Mais! Quase 20 anos que eu não uso calça jeans. Comprei calça jeans para deixar lá, para fazer look para vocês. Porque quer queira, quer não, lembra que nós fizemos uma enquete? 80 e alguma coisa por cento do mundo usa calça jeans. Ah, eu tô fora dessa. Mas eu tive que colocar aqui, né, gente? Afinal, nós temos que fazer vídeo para o mundo e não só para mim. Gente, escolhe uma calça jeans. Não uma calça jeans toda esfiapada, rasgada. Que tem lugares que você não vai poder ir com ela. Uma clássica. Uma cor de jeans não tão escura, não tão clara. Que não seja cheia de informação. Aquela calça reta. Que tanto dá para você usar com um blazer numa reunião, quanto com uma camiseta e um chinelo. Um chinelo não, né? Uma camiseta e uma rasteira. Gente, qual seria a terceira peça que você tem que ter no teu roupeiro, minha gente? Depois que você tem duas calças, o que você tem que ir atrás das coisas para colocar por cima aqui? Aí você vai ter uma camiseta preta e uma branca. Elas estão juntas, tá? Normalmente, são as duas cores básicas. Quem usa preta também gosta da branca. Enfim, coloquei essas duas. A branca é o off, tá? Mas eu acho que é a branca. Camiseta preta e branca. Tanto com uma sainha, com um chinelo, com uma bermudinha. Embaixo do teu blazer, tá? Mas eu acho imprescindível essas duas cores. Uma camiseta preta e uma branca. Embaixo da jardineira, embaixo do salopete. Com a calça social. Eu acho que a camiseta branca e a camiseta preta vai para o mundo. Quarto item. Uma camisa branca para você ficar chique, filha. Uma camisa branca para você usar aberta, com uma regata por baixo, para você usar fechada. Com aquela calça social. Com um nozinho na frente. Se ela for maior para você dobrar a manga e usar aberta como uma saída de praia. Como terceira peça, tá? A camisa branca aqui, se você souber encontrar uma modelagem. Se conseguir encontrar uma boa modelagem. Nossa senhora! Aí vai ideias para usar essa camisa branca infinita. Então tenha uma camisa branca. O quinto item que vocês têm que ter no roupeiro. Que é amiga prima dessa aí da camisa branca. É a camisa jeans. Ai gente, uma camisa jeans também. Você vai usar com saia de couro, com calça de couro. Por baixo de um vestido de regata. Por cima do vestido de regata. Com um nozinho na frente. Como terceira peça. Viu? Ai, a camisa jeans. Meu Deus! É uma peça imprescindível. Eu acho que eu tenho umas duas. Três camisas jeans. Mas por que eu nunca uso? Porque eu já falei para vocês que eu sou esquisita. Eu sou esquisita que o jeans para mim bloqueia. Só que assim. A camisa jeans. E a jaqueta jeans. Para mim estão na frente da calça jeans. Porque muitas vezes eu uso minhas peças. Aí eu jogo a camisa jeans em cima. Eu jogo a jaqueta jeans em cima. Essas eu uso. É claro que eu vou dar preferência para as minhas peças. Né, minha filha? Não vou, né? No meu caso eu tenho um monte de jaquetinha Regina. Tenho um monte de outras coisas. Mas mesmo assim eu prestigio uma camisa jeans. E prestigio uma jaqueta jeans também. Vamos lá! Depois a jaqueta jeans. O que que vem? Blazer. Gente, tem que ter um blazer. O blazer é aquela peça para fechar o look. Você pode estar com uma bermuda e uma regata. Colocou um blazer. Aquela calça preta e uma regata. Colocou um blazer. Um vestidinho preto. Colocou um blazer. Vocês estão entendendo? O blazer arremata. Aí vocês vão perguntar. Tá, Lu. Mas eu vou ter que cor. Você que vai escolher. Ou off, ou caramelo ou preto. Você vai ver qual dessas três cores mais fecha com todos os seus looks. Escolhe uma dessas três cores e dê o pra bota. Gente, a sétima peça. Acabei de falar. Uma jaqueta jeans. Gente, a jaqueta jeans, aí também. Vocês vão escolher a modelagem. Uma mais grandona, uma mais comprida. Uma mais over, uma mais justinha. Conforme o que você gosta de usar. Eu tenho as duas também. Eu tenho uma um pouco mais soltinha. E eu tenho uma bem mais pitoquinha, assim, que eu gosto de usar com peças que da cintura pra baixo tem pregas, tem mais informação, assim, sabe? A jaqueta jeans é a peça que não tem idade, do recém-nascido até o quase morrido. Traz jovialidade, modernidade ao look e esquece esse negócio. Ah, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos. Será que eu uso a jaqueta jeans? Gente, esquece isso, pelo amor de Deus. Toda vez que eu falo que traz jovialidade ao look, não quer dizer que eu tô querendo que você fique infantil no look. Não tem nada a ver. A jovialidade que eu quero dizer é trazer um up, trazer uma modernidade, trazer uma atualidade no look. Gente, e o oitavo item? Óbvio, óbvio. Quando nós temos um eventinho, nós precisamos ter. Um vestidinho preto. Aí você que vai definir com manguinha. Quer uma manguinha um pouco mais comprida. Quer uma regata. Quer em crepe. Quer no canelado. Com zíper, sem zíper. Mais decotadinho, mais fechadinho. Mas tenham um vestidinho preto. Aquele tubinho, sabe? Aquela coisinha. Mais frio. Você põe uma meia calça, põe uma botinha, põe um sapato de salto. Verão, põe um tênis branco, uma jaqueta jeans. Põe só ele, com uma rasteira. Com uma sandália amarrada na perna. É um vestido, gente. Que também vai em inúmeros eventos, em inúmeros lugares, em inúmeros momentos. Gente, será que vocês concordam comigo? Essas oito peças? Fechou? Faltou alguma coisa? Vocês colocariam mais alguma coisa aqui? Eu tentei generalizar, assim, as the best. Claro. Teria, talvez, mais alguma coisa. Mas, assim, sabe? Eu quis colocar as the best, assim. As mais, mais. Me digam aí. Faltou alguma coisa? Gostaram? Vocês têm isso no guarda-roupa de vocês? Comentários abaixo do vídeo, curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para as amigas. E lembra que muitas vezes você está assistindo o meu canal, mas não está inscrito no meu canal. Gente, tem o sininho da notificação também. Clica ali. Quando saem os meus vídeos, você já recebe a notificação, já tem um vídeo novo contando coisas novas para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau.